Economia caseira, gente, olha o que temos pra hoje, hoje é sábado e vamos economizar, gente, olha que belezura Pop e você também, gente, vamos popar e pensar no dia da manhã, que beleza Eu sou rica! Eu sou rica! Eu fui tapapando, falei, oi gente, tudo bem com vocês? Gente, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá? Muitas bênçãos a cada um de vocês, tá, meus amores? E hoje vai ser mais um vídeo aí incentivando vocês a economizar, né? Porquinho, o porquinho tá alegre porque o porquinho hoje vai receber dinheiro Gente, olha só de como são concebidos hoje, graças a Deus, uma bênção, né? Olha, tem uns troquinhos, tá, gente? Tem esse aqui que sobrou da comissão, que eu gastei um pouquinho, né? E também gastei comprando aquelas compras que eu fiz, né, gente? Pra doação, né, que eu fiz hoje, graças a Deus E a pessoa recebeu, ficou muito feliz, tá, gente? Só não pude gravar Mas, gente, já paparou hoje, não? Então, hoje, gente, tô aprendendo a economizar muito mais a minha economia caseira, tá, gente? Vou começar sempre com cédula, assim, 5 reais, ó, gente, 5 reais Eu vou botar aqui no meu cofrinho, tá, gente? Olha, gente, 0 de 2 reais Vou botar no meu porquinho, gente, hein? Só assim eu consigo popar, né? Guardar um dinheirinho e pensar no dia da manhã, né, gente? Olha só o porquinho recebendo dinheiro, gente Só que eu não sei se o buraquinho tá muito pequeno, gente, olha É capaz de amassar o dinheiro, né, gente? Pode ir não, mamãe, pode ir não amassar, né, titio? Eu acho que eu vou abrir mais o buraquinho, né, gente? Tá bom assim mesmo, porque o buraquinho tá muito pequeno, gente, olha Quase não entra, entrou, entra Eita, não pode amassar, gente Entrou, ó Olha, gente, o porquinho, né, gente? E esse aqui, gente, vou guardar no cofrinho Aí tem a de 2 reais, gente Olha o cofrinho de 2 reais, tá, gente? Consegui juntando o bom dinheiro no meu cofrinho de 2 reais Que em breve eu tô aí juntando E mostramos pra vocês aí Quanto eu consegui juntar, tá, gente? Olha só o meu porquinho de 2 reais, tá, gente? Lá foi Aí, gente, isso aqui vou deixar por último Isso aqui já foi Aí tem as moedinhas de 1 real, gente Pop, você também Nossa, que zunha feia hoje A gente tava limpando ali o negócio, gente Sujou as unhas Olha, gente, aqui 1 real no cofrinho Olha como é que já está, gente, ó Olha como tá o cofinho Eita, eu vou abrir em breve Olha, gente, tá cheio de 1 real Olha essa aqui também 50 centavos Ainda cabe mais umas moedinhas de 50 centavos, gente, ó Ó Tá, gente, olha Os moedinhas de 50 centavos Tá bom, gente Isso aqui não entra mais, não? Olha, gente, olha Eita Isso aqui já não entra mais Vamos nessa aqui Isso aqui foi troco, gente, olha Trocos Olha, gente Gente, aqui 5 centímetros de troco Vou botar aqui, tá, gente? Vou trocar lá no mercado, foi E 25, gente Foi o que eu achei hoje no caminho Quando eu ia pro trabalho, tá, gente? Achei lá perto do lixão E 5 Pronto Agora já foi de 50, né, gente? Já foi a de 1, de 2 Já foi a de 1 real Essa de 1 real também Já foi o troquinho, a latinha, gente Troquinho, né, que eu vou juntando aí, tá, gente? Se você não tem uma latinha dessa, gente Foi colocado na caixinha, tá, gente? Os trocos de padaria Troco de supermercado Troco de busão Troco de urbe Troco de fatura Coloca tudo junto aí, viu, gente? E meu porquinho também, gente Ó Ó Amanhã, mano E agora, gente Sobrou esse daqui Que eu vou colocar no cofre de 1 ano Que é a minha mesa de 5 mil reais, tá, gente? Que é essa belezura aqui, ó Ó Esse cofinho aqui Maravilhoso, né, mamãe? Que no janeiro Que ano que vem Eu vou abrir ele, tá, gente? E vou mostrar pra vocês Né? Porque Ano Esse ano Eu consegui juntar aí, gente 4 mil Mais de 4 mil reais, né? E eu criei uma meta agora Pra 5 mil reais Para 2023, tá, gente? Gente Quando você for guardar Um dinheiro nos cofres Esqueça, viu? Se você tá lembrando Né? Nunca consegue juntar, tá? Por exemplo Tô colocando aqui E esqueço eles, tá, gente? E lembrando, gente Que meus cofres Não ficam aqui em casa, tá? Fica num lugar aí Que eu não posso falar, tá, gente? Mas não fica aqui em casa Com medo de segurança Olha, gente E toda vez que eu vou gravar Eu pego eles, tá, gente? Então é isso aí, gente Então é A minha economia caseira Concluída com sucesso Pop, você também Valoriza o seu dinheiro Pop Isso aqui Eu vou juntar E vou trocar Ou por cédulas Ou por moeda de um real Tá, gente? Isso aqui, ó Isso aqui não vou conseguir Juntar não, tá, gente? É isso aí, gente Gente, tchau Fica com Deus E um bom final de semana Olha só Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho